Boa noite, companheiros queridos do Chico Xavier, das nossas quartas. Estou ouvindo cada um aqui nas nossas poltronas, com o pensamento interligado e de alguma forma amenizando esse distanciamento que ainda nos faz necessário. Boa noite àqueles que nos dão o privilégio da sua atenção, para que nós possamos todos juntos nesta noite ter exatamente uma conversa a respeito de temas relacionados com a figura de Allan Kardec. Vamos voltar a 31 de março de 1869. Em seu discurso no sepultamento de Allan Kardec, Camille Flammarion, seu amigo de longa data e ilustre membro das academias científicas da época, em seu discurso, Flammarion relacionava todo o trabalho que envolvera a figura do seu querido amigo. Qualificou, em várias circunstâncias, como um pensador laborioso. Ressaltou toda a qualidade de estudos e a sua diversificação, que deram a ele uma formação pluralista, capaz, portanto, de levá-lo à condição de um homem sábio dentro das circunstâncias que envolvem o seu conhecimento. Mas, um dos qualificativos do ilustre amigo, realmente personifica a figura de Allan Kardec, quando ele, Camille, o qualifica como o bom senso encarnado. E completa a sua observação qualificativa, dizendo que a condição de um bom senso encarnado não era dentre as menores, ao contrário, era a mais importante, porque, por esse bom senso, é que ele conseguira, na sua jornada, levar a obra espírita, tornando-a popular e, ao mesmo tempo, espalhando-a pelo mundo da época, com as suas raízes e as suas concepções. O que é ter bom senso? Diz o dicionário que, se tem o bom senso, quando se tem sem ideias preconcebidas ou preconceituosas, a faculdade de julgar, de raciocinar, de ter consciência do bem e do mal, de avaliar, portanto. Logo, o bom senso exclui, de princípio, qualquer ideia preconcebida e qualquer ideia preconceituosa. E foi com esse primoroso bom senso que Kardec codificou, com as informações originadas de Espíritos superiores, o conteúdo da doutrina espírita. Apenas para falar um pouquinho desse bom senso, vamos ver as primeiras considerações que Allan Kardec traz em O Livro dos Espíritos, na sua introdução. Ele fala que, quando necessário, era preciso reconsiderar ideias sujeitas a controvérsias. Estudando, pesquisando, recebendo centenas, milhares de comunicações, oriundas não só dos médiuns de Paris, como de médiuns que pontificavam em toda a Europa e, especialmente, na América do Norte, recebendo, portanto, essas milhares de comunicações. Ele as analisava, ele as estudava e só lhe dava exatamente o cabedal de informações corretas quando entre elas ocorria a universalidade de conceitos. Essa universalidade de princípios fazia com que a codificação tivesse no seu conteúdo e na forma de receber as informações uma abrangência que, na verdade, lhe dava muitas características de verdade. Foi ainda com inspiração divina que Kardec lançou como um axioma da doutrina a fé inabalável, como aquela que somente pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Deixando claro que a fé necessita não só do ver, mas ela compreender que tem no seu princípio fundamental a sua razão de existência. Ainda Kardec considerou logo de princípio que buscar a verdade dos fatos, questionando, não era evidentemente um processo que deveria ser afastado. Questionar, diria ele, não é refugar, não é dizer, não aceito. Questionar é procurar saber mais, é procurar ter mais elementos, é preciso ter outras características que somadas pudessem terminar numa convicção. Era tão racional o seu comportamento no processo de codificação, que ele deixou patente que a doutrina espírita era uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências religiosas. Especialmente uma doutrina evolucionista. E diria ele de uma forma taxativa, se algum dia a ciência demonstrar, de maneira inequívoca, insofismável, que um dos princípios fundamentais da doutrina é incorreto, é equivocado, a doutrina abandona esse princípio e passa a adotar aquele que a ciência comprova de uma forma patente. Fala dos princípios de ordem espiritual, aqueles que envolvem a doutrina espírita como um todo, e não dos princípios científicos que ao sabor dos estudos, das pesquisas, vão mudando as suas concepções, as suas conclusões, de tal forma que elas evoluem e se alteram com o tempo. Kardec fala dos princípios espíritas que a ciência possa analisar à luz da sua forma de avaliação, desentando, portanto, as suas causas, em vez de negá-las a priori. Como negar, por exemplo, alguns princípios espíritas que a ciência ainda não avaliou de uma forma completa e também não negou? Mas como avaliar como princípios passíveis de alguma reformulação? A reencarnação, por exemplo, que nos traz com provas contundentes, insofismáveis, provas inquebráveis. Estudos, por exemplo, meticulosos, de crianças que se lembram de vidas anteriores. Como negar a existência do perispírito, aquele corpo que envolve o espírito e que a doutrina nos trouxe ou nos relembrou? O perispírito que hoje a ciência russa especialmente estuda com afinco, dando-lhe um nome diferente, como se for assim um corpo bioplasmático, mas chegando à conclusão da sua existência. Como negar a existência, por exemplo, do mundo espiritual, dentro da visão espírita, depois das experiências de materialização de espíritos, que William Crookes, o mais renomado cientista inglês da sua época, que William Crookes desenvolveu durante quase dois anos e meio, junto com outros mestres da ciência, e tendo ali frente a frente, porendo tocá-los, conversar, presenciar, o espírito de Kate King, que por ali então se manifestava. Essas concepções fundamentais da doutrina espírita, evidentemente, podem passar pelo crivo da ciência, e devem passar, porque dentro do processo evolutivo, a doutrina espírita também considera que desconstruir um conceito para depois reconstruí-lo é uma forma de evolução. Desaprender um princípio para depois reaprendê-lo também é um sinal de evolução. Kardec merece especialmente a nossa gratidão, o nosso apreço, pela maneira primorosa com que elaborou a obra básica da doutrina espírita, O Livro dos Espíritos. São mil e dezenove perguntas, com mil e dezenove respostas, formuladas de maneira sensata, formuladas muitas vezes quase que repetitivas, porque as primeiras informações de respostas anteriores acabavam por precisar de complementação. Como negar, portanto, de maneira didática, como Allan Kardec elaborou o livro, de uma forma a colocar os temas, os assuntos, de maneira gradativamente, que levasse, não o leitor, mas o estudioso, a compreender as bases doutrinárias de uma forma completa e racional. Diria, na sua introdução ainda, Allan Kardec, que o Espiritismo é o resultado de convicção pessoal. Cabe hoje, como coube em sua época e de lá para cá, as entidades espíritas, os centros, aquelas que representam a doutrina de uma forma diretiva. Distribuir as informações doutrinárias. Oferecer o conhecimento como uma oportunidade e jamais como um processo de convencimento. Porque, diria Kardec de novo na introdução, o Espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal. Cabe lembrar ainda que Allan Kardec deixou sempre claro que as informações espirituais não eram todas equivalentes. todos os espíritos não são iguais, disse ele, nem em sabedoria e nem em evolução sentimental, moral. Dessa forma que a origem da informação espiritual continua sempre necessariamente ser avaliada, ser pesquisada, ser raciocinada, porque espíritos de variada ordem podem se comunicar. E por isso mesmo cabe a nós, os espíritas, o privilégio de poder analisá-las de uma forma mais afetiva à luz da doutrina espírita em seus fundamentos. E é espetacular quando Kardec em O Livro dos Espíritos, Kardec não, Santo Agostinho, no final de O Livro dos Espíritos, nos diz com bastante propriedade que a força do espiritismo não está nas manifestações importantes, necessárias, fundamentais também, mas a força doutrinária abdivém da sua filosofia, no apelo que dirige a razão, no apelo que dirige ao exercício do bom senso. O espiritismo, diria ainda Santo Agostinho, não é obra de um homem, mas de espíritos que dentro de um processo de comunicação gradativo, trouxeram para Kardec o material necessário para a sua coordenação, para a sua qualificação, e hoje nós, os espíritas, estamos de uma forma assim, abençoada, de posse desse corpo doutrinário que para nós representa uma verdadeira luz em nossa existência. Mas, o que nos traz especialmente nesta noite é falar de uma forma concreta, mostrando em alguns poucos assuntos que podemos comentar, onde está presente o bom senso que qualifica o nosso codificador. Nós teríamos muita coisa para encaixar nesse relacionamento, mas preferimos, por questão de bom senso também, e até de tempo, colocar duas, dois temas que me parecem aqueles que ocorrem conosco de uma forma mais genérica. São temas que a gente para, ou para exercitar o seu conteúdo, ou para analisar um pouco o que ele representa. O primeiro desses dois temas nos traz concepções muito sensatas de Allan Kardec com a sensatez das respostas obtidas sobre a oração. Oração é uma coisa que nós fazemos todos os dias. Às vezes tem muitos horários. Mas a oração, a prece, é uma forma de se buscar no nosso dia a dia a calma que ajuda, o consolo de que precisamos. E por isso mesmo, a oração é uma daquelas atitudes que me parecem, de modo geral, todos os cristãos e todos aqueles que professam a religião utilizam. Em especial, nós, os espíritas. Jesus, como nós sabemos, nos ensinou a orar. Quando ele falou que a oração verdadeira é aquela que a gente entra no nosso quarto, fecha a porta, fica em silêncio, sozinho, e ali então abre os sentimentos para o nosso Pai, para conversa com o nosso Deus. E Jesus ainda acrescenta que enquanto nós conversamos com Deus para pedir-lhe alguma coisa, o próprio Pai já sabe do que precisamos e a si mesmo nos ouve porque a oração especialmente é uma conversa nossa com o nosso Pai. Mas o livro dos espíritos traz algumas perguntas e respostas que convém a gente relembrar sobre a oração. A primeira delas, a 658, traz a seguinte pergunta do nosso codificador. Agrada a Deus a prece? Agrada a Deus a prece? E os espíritos responderam. A prece sempre é agradável a Deus quando ditada pelo coração, pelo sentimento. Pois para ele Deus a intenção é tudo. Preferível a prece do íntimo a prece lida. Agrada-lhe a prece com fervor, com fé e com sinceridade. A primeira indagação que nós poderíamos colocar sobre essa pergunta e essa resposta é essa expressão agrada. Nós temos felizmente aquela sensação do Deus nosso Pai que está conosco em toda parte, aquele Deus Paisão. E então não nos intimida a linguagem quando a gente fala de Deus como se fosse alguém parecido conosco, que se agrada, que se desagrada, que tem emoções. Na verdade é uma forma carinhosa, portanto, de nos integrar com o nosso Deus. Mas agradar na verdade a Deus é se harmonizar com as suas leis. Porque quando nós nos harmonizamos com a lei divina, nós estamos sintonizados com ele. De tal maneira que quando nós oramos e podemos agradar, entre aspas, nos harmonizar com a lei divina, é porque o nosso coração está movendo a nossa prece. Diz ainda a resposta que para ele, para Deus, ou para as leis divinas, na oração o que vale tudo é a intenção. O que é uma intenção? Intenção é uma força que nós trazemos dentro de nós e que exteriorizada nós direcionamos para alguma situação, para uma pessoa, para uma atitude, para um acontecimento, enfim, a intenção é uma força que nós exteriorizamos e direcionamos. quando nós temos a intenção de amar o próximo, por exemplo, de alguma forma, é porque nós estamos acionando essa força de que somos titulares, para que através desse impulso, nós concretizemos a intenção numa atitude. Então, a prece disseram os espíritos, para Deus, em tudo, prevalece essa força, esse desejo de algum modo, de alguma forma, direcionar aquilo que nós temos de melhor em favor de alguém. Mas Kardec não estava satisfeito com essa simples, simples não, essa primeira pergunta. E na segunda, ele indagou, qual é o caráter geral da prece? Ou seja, o que nós podemos pretender quando nós oramos? Então, os espíritos responderam que a prece é uma forma de adoração. Essa adoração não é adoração que se exterioriza quando nós vemos alguma figura, algum quadro, alguma imagem, e aquilo representa para nós a figura de Deus. Mas, disseram os espíritos complementando, pela oração nós podemos louvar, nós podemos pedir, nós podemos agradecer. Louvar é reconhecer a grandeza de Deus e a sua condição de nosso Pai. Pedir. A gente sempre pede na oração, de alguma forma, ou em nosso favor, ou em favor de alguém, ou simplesmente porque pedir faz parte daquela linguagem, às vezes, muito própria, muito sentida, muito comovente, muito do coração, que nós fazemos em favor de alguém. Nós podemos pedir, pedir tudo aquilo que nós consideramos como essencial, como importante, como necessário naquele instante. Podemos pedir pela nossa vida espiritual, pela nossa vida material, porque a oração ela não se restringe ao espírito encarnado como um espírito desencarnado. Nós vivemos o nosso mundo material e nele a oração tem um lugar de grande importância. E agradecer, a gente pode agradecer muito, tudo, mas eu gostaria de lembrar aqui que o agradecer evidentemente tem que representar uma forma de reconhecimento e ao mesmo tempo uma contraposição de que tudo aquilo que nós recebemos e agradecemos merece da nossa parte uma indispensável retribuição. Seja um sorriso, seja uma cesta básica, seja o amor filial, seja, enfim, um momento de solidariedade, seja, enfim, um momento de alegria e pedir quando Jesus mandou que nós batêssemos a porta para que ela se abrisse, a gente pode pedir tudo também, mas há um tipo de pedido que eu gostaria de relembrar muito importante para nós, vou explicar do que falo. Todos nós temos a mania de dormir, o sono chega e é desejável que antes do nosso sono a gente faça oração, recomendável principalmente, mas além dos nossos pedidos usuais, um deles eu acho que nós devemos fazer todas as noites, porque pelo sono nós nos desligamos do nosso corpo e vamos para o mundo espiritual naquelas condições em que nós nos situamos no momento. Mas há uma coisa que nós podemos fazer no mundo espiritual, duas aliás, a primeira é ajudar, peçamos ao nosso anjo da guarda ou aos espíritos que nos estimam, que nos acolham e nos permitam que de alguma forma durante o nosso estágio no mundo espiritual nós possamos ajudar alguém. Pode ser ajudar um parente, pode ser ajudar um amigo, pode ser ajudar um estranho, enfim, peçamos para trabalhar para que durante esse processo, esse tempo, nós possamos desenvolver uma das nossas qualidades que é fazer alguma coisa de bem e de boa para alguém. A outra é pedir que nós possamos aprender. Nós sabemos que no mundo espiritual existem as palestras promovidas por espíritos superiores que aglutinam pessoas para ouvi-los. Nós sabemos que no plano espiritual existem cursos que nos dão durante o sono aquelas informações preciosas que às vezes de forma imperceptível nós trazemos para o nosso dia seguinte. Então peçamos para os espíritos amigos que nos acolhem durante a oração da noite que nos permitam ou ajudar ou aprender. Kardec ainda não estava satisfeito. O seu bom senso exigia mais algumas informações e ele perguntou se a prece torna o homem melhor. E os espíritos responderam sim é evidente. Mas aquela prece com fervor com confiança aquela prece que na verdade não representa um simples movimento de lábio mas uma explosão do nosso sentimento que nos envolve e nos liga aos espíritos maiores. por que essa prece? Porque a prece tornando o homem melhor abre-lhe as portas para os bons espíritos assisti-lo e esse socorro de que muitas vezes nós somos carentes pode vir através da prece sincera e da prece com fervor. Isso nos torna melhores. Então disseram os espíritos a pergunta a prece torna melhor o homem? Sim e às vezes muito melhor. Mas Kardec ainda não estava satisfeito e colocou uma situação que a primeira vista pareceria embaraçosa. Ele perguntou assim aos espíritos como certas pessoas que oram muito mas são pessoas de mau caráter invejosas maledicentes como elas podem obter resultados da oração? Orando muito. E então os espíritos responderam orar e orar muito todos podem. Mas tem sempre um mas mas orar muito não é essencial. O essencial é orar bem. Quando eu revisei essa pergunta essa resposta me veio à mente uma espécie assim de percepção que muitas vezes eu não tivera. Orar bem quer dizer que nós podemos orar mal? Sim, podemos. Orar muito sem as características essenciais da prece é orar mal. E orar bem é exatamente quando nós atentamos para esses informes espirituais de que a prece agrada quando é feita com sentimento. E por que Kardec tem influência explicativa nesse orar bem? Porque ele explica que a prece é uma manifestação como tantas do nosso pensamento. E o nosso pensamento aciona fluidos. E esses fluidos nos colocam em conexão com espíritos, com situações. De tal maneira que essa qualidade fluídica que todos nós temos e que faz parte dos nossos potenciais, ela pode bem direcionada fazer com que nós oremos e oremos bem. Então, orar bem ou orar muito, orar bem ou orar mal, não é problema do remédio, da oração, disseram os espíritos. O problema não está no remédio, a oração é o remédio. Mas como ele é aplicado é que exatamente os efeitos e os resultados irão ocorrer. Kardec ainda não ficou satisfeito e fez uma pergunta que dá o que pensar. ela está no 661 do livro dos espíritos. Olha que pergunta que Kardec fez aos espíritos. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe nossas faltas? A gente só pede pela prece. Mas podemos pedir utilmente a Deus que perdoe as nossas faltas? Olha que bom senso na pergunta do nosso codificador. E lá vem a resposta. Deus, vamos dizer, as leis divinas sabem discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. E aí a coisa já começa a ficar importante e a sabedoria da resposta é para nós realmente muito promissora. A prece não esconde as faltas. Só obtém o perdão das suas faltas mudando de proceder. Boas ações são a melhor prece. Atos valem mais do que palavras. Não é preciso explicar muito, mas como eu tenho ainda um tempinho, vamos dizer que quando nós pedimos a Deus utilmente, ou seja, que surta efeito que produza resultado o perdão pelas faltas que nós cometemos, na verdade nós só temos um caminho. Não que Deus perdoe porque as leis divinas não perdoam nesse sentido vulgar da palavra, sentido comum. Só tem um caminho para se obter o perdão. É quando nós mudamos o nosso proceder. É quando os atos falam melhor do que as palavras. Não há nenhuma novidade, a menos que isso pareça, nessa resposta dos espíritos. Porque Allan Kardec conceituou o espírita como aquele que procura com esforço evitar as suas más tendências. E Jesus Cristo foi mais longe. Aliás, a sua palavra está há dois mil anos e ainda é atual. Quando ele fala exatamente isso, naquela passagem que Madalena se ajoelha e roça seus cabelos nos pés de Jesus. E ele diz assim a Maria, Maria, perdoados estão todos os teus pecados, porque a quem muito ama, muito se perdoa. Ou seja, a perdão dos seus pecados está vindo porque você aprendeu e exercitou o amor. depois da oração nós ainda temos um outro enfoque a fazer que se trata do pressentimento está na pergunta 522 e 523 de o livro dos espíritos perguntou Kardec pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor o espírito protetor é o nosso anjo da guarda o pressentimento é sempre um aviso dele e a resposta veio que eu vou distribuir em duas etapas primeira é um conselho responderam os espíritos é um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem então o pressentimento numa primeira informação é aquele conselho aquela ideia que nos surge às vezes sem a gente saber o porquê mas que nos foram transmitidas de uma forma íntima pessoal oculta por um espírito que nos quer bem pode ser um espírito familiar pode ser o nosso anjo da guarda pode ser um espírito amigo desta ou de outras vidas depois também pode vir na voz do instinto que é essa voz do instinto os espíritos sem dizer o que era praticamente na sua primeira parte começaram a informar que quando nós estamos nos preparando para encarnar nós temos consciência das fases principais da nossa existência especialmente o gênero de provas que estamos dispostos a enfrentar encarnado o espírito em seu foro íntimo conserva essa impressão das provas que ele concordou em passar essa impressão portanto que ele tem é que se chama é que é a voz do instinto é aquela voz que nós temos e que fica marcada então essa voz do instinto que nos dá aquela impressão do que pode realmente vir a nos acontecer em matéria de provas é que se chama pressentimento bem onde é que está a oração aí a pergunta é a seguinte quando Kardec indicou quando o pressentimento se faz um tanto vago quando tem incertezas é ou não é será que é será que é uma ideia será que essa ideia é minha será que é de um espírito será que essa ideia eu vi na televisão quando tem incerteza portanto o que você deve fazer invoca o teu bom espírito primeira forma de proceder segunda ora a Deus disseram os espíritos que te enviará um de nós mensageiros divinos entenda-se bem orar mas orar bem para que os mensageiros que nos foram enviados encontrem as nossas portas abertas bom senso nas perguntas também nas respostas mas vejam como procedimento de Kardec na codificação procurava exatamente não deixar lacunas nem informações mal formuladas incompreensíveis ou de uma incompreensão especialmente difícil mas ainda falando sobre o assunto coração nós temos na pergunta 663 uma questão que vale um livro trata de algumas situações muito importantes e que me parece ocorrem na existência de todos nós Kardec perguntou assim aos espíritos podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso eu estou rezando em favor meu mesmo sei que tenho provas já em andamento ou algumas que me aguardam que eu posso até perceber que vão acontecer ou algumas que intimamente eu acho que vão acontecer mas eu estou com um pouco de medo de enfrentá-las então a gente vai a Deus e pede para ele o seguinte senhor o senhor pode naturar a natureza a qualidade o tipo da nossa prova e desviar do curso como se eu fosse um rio e tivesse um curso e de repente eu quisesse mudá-lo e o senhor abre lá um caminho e eu desvio a resposta é muito clara é muito completa e convém a gente examiná-la disseram os espíritos as provas nas mãos de Deus algumas não todas algumas há que têm de ser suportadas até o fim algumas provas terão que ser suportadas até o fim isso eu me lembrei de um acontecimento que se deu com o Chico e que eu vou relembrar aqui com vocês Chico estava em São Paulo na livraria espírita patrocinada pela Federação Espírita do Estado de São Paulo quando se comemorava o lançamento do seu centésimo livro estava lá folheando conversando quando de repente entra um senhor olha aquela figura parece-lhe familiar já o vira em algum lugar mas chega o moço que atende e diz escuta esse senhor aí não é o Chico Xavier é ele está aqui é ele mesmo é sem dúvida mais do que depressa ele foi ao Chico abraçou e disse Chico que bom te ver aqui lançando o seu centésimo livro o senhor Chico é um homem privilegiado por poder já ter psicografado cem livros que privilégio o senhor tem nesta existência o Chico como mineiro olhou baixou um pouquinho a cabeça olhou de novo e daí começou a responder de fato eu sou uma pessoa extremamente privilegiada imagine só desde a infância perdi a minha mãe e fui encaminhado para a casa de uma madrinha levantava todos os dias e o meu café da manhã era uma surra de marmelo e chegou até o ponto de um certo dia eu ter que lamber as feridas do seu outro filho mais ou menos a minha idade porque disseram que lambendo elas seriam curadas um pouquinho mais moço um trabalho duro na mercearia e começando portanto a minha tarefa mediúnica o primeiro livro o Parnaso ele lançou uma série de espetaculares controvérsias daqueles que de uma forma mais assim sensata e sem preconceito elogiaram a qualidade dos dos versos das poesias e outros que por talvez uma intenção pouco caridosa quiseram destruir todo aquele acervo depois vieram as outras psicografias e junto com elas alguns problemas meus de saúde problemas sérios na visão perdi uma delas tive que passar por cirurgias depois quando eu estava realmente me preparando já dentro do meu novo trabalho para uma vida um pouco mais tranquila o Emmanuel chegou-se a mim e me deu uma notícia Emmanuel eram aqueles espíritos guias exigentes aquele espírito que falou que o Chico tinha era um privilégio ter duas vistas dois olhos enxergando um só era o suficiente então ele já estava no livro número 200 quando ele se referiu a Emmanuel e falou lembra-se daquela conversa Emmanuel que nós tivemos que eu teria que psicografar 200 livros já psicografei e Emmanuel sinceramente de uma forma assim bastante enérgica como ele sempre se apresentava falou muito bem passemos agora para os outros 200 e a linguagem de Emmanuel e a sua forma de me incentivar era praticamente simbolizada em seis palavras as três primeiras ele falava que eu teria que ter trabalho trabalho e trabalho e as outras três que eu devia ter bastante vocação para a tarefa que me se havia se apresentava então ele dizia Chico três coisas são essenciais também você precisa só ter disciplina disciplina e disciplina então meu amigo falando com o moço ali na livraria realmente eu sou um homem privilegiado sei de todas as minhas provas e quero enfrentá-las até o final da minha existência se não podemos portanto desviar o curso de algumas provas que terão que ser cumpridas como realmente entender que não é possível mudar esse curso aí os espíritos disseram possível não é mas tem um mas qual é o mas mas é que Deus sempre leva em conta a resignação é fácil você enfrenta a prova tem que enfrentar resignado o que é a resignação resignação não é passividade não é dizer Deus quis assim é o destino eu não tenho sorte isso não é resignação resignação tem alguns sinônimos chama-se coragem chama-se paciência chama-se aceitação de tal forma então que a resignação disseram os espíritas os espíritos faz com que através da prece você traga para junto os bons espíritos com eles a força a coragem se você não suportar as provas como bem pretendeu nesta você terá que suportá-las em outra encarnação então nós evidentemente chegamos à conclusão de que as nossas situações se nós percebermos que devem ser levadas até o fim devem ser levadas com resignação e com muita mas é muita oração e os espíritos arremataram não é possível que vocês possam pensar que Deus vai mudar a ordem da natureza das coisas ao sabor de cada um imagine só no Brasil duzentos e poucas milhões de pessoas a maioria delas com provas pedindo para Deus mudar a todo tempo Deus seria realmente um trabalhão bem os espíritos não deixaram a pergunta incompleta e nem a resposta disseram tem mais ainda o que vos parece muitas vezes um grande mal é um grande bem um grande mal na visão estreita de uma vida a visão curta mas um grande bem na ordem geral do universo e todas as súplicas as orações justas serão atendidas muitas vezes mais do que supondes julgas que Deus não ouve porque não faz a vosso favor um milagre enquanto vos assiste por meios tão naturais que parecem obra do acaso ou da força das coisas muitas vezes ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso esforço próprio então portanto a oração nos traz quando nós também aliarmos a ela o nosso esforço aquela força para enfrentar tudo aquilo que as nossas provas nos apresentam e essas ideias que as vezes surgem e que nós parecemos vir por acaso tem as suas existências tem as suas ocorrências no nosso dia a dia muitas vezes no centro espírita pessoas chegam até nós ou para conhecer ou para frequentar ou para pedir algum apoio como todos nós precisamos e pedimos por uma espécie assim de acaso entre aspas coincidência ela diz assim eu estava conversando com um amigo e ele me falou daquele centro espírita me convidou para ir coincidência por que será que eu encontrei com ele e ele me convidou e eu fui e ali então muitas vezes acontece aquilo que a pessoa recebe do que precisa daquele que procura as vezes é uma cura as vezes é uma solidariedade as vezes é uma cesta básica enfim coisas que na verdade podem auxiliá-la de alguma forma e que aparentemente vieram por acaso quando são exatamente uma assistência divina para que tenhamos mais força nessas provações eu deveria falar com os senhores com vocês meus amigos mas deixo isso para outro mês como uma consequência desse bom senso na oração tem um tema muito interessante que é fatalidade mas eu não conseguiria falar sobre isso no tempo de que disponho e nem na paciência que vocês têm portanto aguardem-me quando voltaremos a conversar de uma forma mais calma com maior tempo sobre esse assunto tão interessante que é a chamada fatalidade terminamos com a recordação dos princípios fundamentais da doutrina espírita codificadas por Kardec eu vou ler uma mensagem muito interessante de Rubens Costa Romanelli que fala exatamente desses princípios fundamentais de uma forma mais gostosa mais literária porque Rubens que nós conhecemos durante o trabalho da mocidade espírita nas concentrações do Brasil Central professor emérito da faculdade da Universidade Federal do Rio de Belo Horizonte homem que sabia o hebraico o latim o hebraico as linhas mortas e que estava encajado num programa da ONU para fazer um dicionário da etimologia da origem das palavras para que elas chegando até nós tivessem exatamente o sabor da sua evolução ou da sua transformação Rubens nos trouxe uma mensagem que se chama E tu o que fizeste mas eu vou falar sobre alguns pontos da mensagem é como se ela refletisse o espiritismo dotado de voz incorporado com palavra dirigindo-se a nós próprios em vão tentavas resistir a onda de ateísmo mas eu revelei a presença de Deus no santuário do teu ser Deus a inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas enchia-te de pavor a tristeza a perspectiva da morte enchia-te de pavor e tristeza a perspectiva da morte mas eu desenrolei diante de teus olhos o quadro de minha realidade repleta de fenômenos mediúnicos e pude converter-te a visão de morte na visão de imortalidade apelavas em vão para as filosofias terrenas a fim de resolveres a tua origem e o teu destino mas eu te abri o livro das vidas sucessivas e desvendei o mistério de tua presença na terra indagavas inutilmente da função dos mundos no panorama do infinito mas eu te fiz sentir na superfície de outros orbes a palpitação de outras vidas empenhadas também na conquista da perfeição horrorizava-se ante a visão de um inferno a que se destinavam sem remissão as almas dos condenados mas eu te falei de Deus como pai que jamais subtrai aos filhos a oportunidade de se redimirem empenhava-se por preservar tua fé que se estiolava ante o livre exame da razão rebelde mas eu coloquei na própria razão o fundamento da tua fé vivias exclusivamente para ti insensível a sorte dos teus semelhantes mas revelei tua solidariedade para com todos apontando-te a caridade como caminho da salvação brandiavas a perda dos que levados pela morte te deixaram órfãos de carinho mas eu os trouxe a tua presença e te ofereci a prova consoladora de sua sobrevivência confiavas te a doutrinação dos teus irmãos para convertê-los ao bem mas eu te adverti que maior seria o teu mérito mais eficaz o teu trabalho ser primeiro te convertesses a ti mesmo eu me apresento a ti nasci em 18 de abril de 1857 e meu nome é espiritismo lembrando portanto a figura de kardec o bom senso encarnado o mestre do exemplo o mestre do amor lembrando enfim a sua trajetória o seu trabalho nós somos os espíritas de hoje gratos ao nosso codificador mensageiro de jesus como diria emano jesus o mestre kardec o professor jesus caminha sem convenções e kardec sem preconceitos jesus exige coragem nas atitudes kardec reclama independência mental jesus convida o amor kardec impele a caridade jesus acorda o sentimento kardec desperta a razão jesus constrói kardec consolida jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade jesus aporta kardec a chave muito obrigado meus amigos pela atenção muito obrigado por esse carinho eu os convido agora para a nossa prece de encerramento aquela prece que nós sabemos fazer a prece do orar bem pai nosso que estás nos céus na luz dos sóis infinitos pai de todos os aflitos deste mundo de escarceus santificado senhor seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime concorde a ternura amor vem ao nosso coração o teu reino de bondade de paz e de claridade na estrada da redenção perdoa pai nesta vida os erros que praticamos assim como perdoamos toda ofensa recebida não deixes que a tentação nos vença a carne mortal e nem permitas que o mal nos domine o coração em tua luz que nos beija em teu reino ilimitado que sejas glorificado agora e sempre assim seja o place amém 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 Amém. 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 Amém.